Oi gente, tudo bem com vocês? Professor Michel falando. No vídeo de hoje nós finalizaremos os eventos de agosto de 2022. Simbora para o vídeo! Bom pessoal, já estou aqui com o estelário aberto para mostrar para vocês o restante dos principais eventos de agosto de 2022. Olha só, a gente já começa aqui no dia 15 de agosto, mais precisamente vamos aqui por volta das 10 e meia da noite. Ao observar a lua nesse dia, nesse horário, você vai ver um ponto bem brilhante próximo da lua, é exatamente o planeta Júpiter. E aí se você tiver um binóculo, um telescópio, você vai poder ver a as quatro principais luas desse planeta, além, é claro, de contemplar o maior planeta do nosso sistema solar, tá certo? Bom, saindo aqui um pouco de Júpiter, a gente vai, por volta agora, vamos colocar aqui 1h da manhã, tá certo? 1h da manhã. E aí eu tenho uma coisa bem interessante para mostrar para vocês. Olha só, no dia 18, 1h da manhã, ao observar o céu, a partir do horizonte leste, ou seja, onde o Sol nasce, você vai poder ver Aldebaran, a gente já sabe, né? A esteira mais brilhante da constelação do Touro. Seguindo aqui, a gente tem Marte, depois a Lua. Próximo da Lua, você vai poder ver o planeta Urano. Se você tiver um potente telescópio, né? A olho nulo, a gente não consegue enxergá-lo, tá bem? Continuando, tem Júpiter e depois Saturno. Olha só o tanto de coisa que você vai poder ver em uma só olhada. Aldebaran, que é uma estrela, Marte, que é um planeta, a Lua, que é um satélite natural de um planeta, Júpiter, outro planeta e Saturno, outro planeta. Então põe aí o despertador para tocar e vale a pena dar uma conferida nesse dia, nessa data no céu. Muito bem, a gente vai agora para o dia 19. No dia 19, a gente tem dois eventos bem interessantes. O primeiro é que nesse dia, 19 de agosto, a gente tem a Lua na sua fase minguante, ou seja, ela é vista após a meia-noite e tem praticamente metade do seu disco iluminada pelo Sol. E aí, mais uma vez, se você tiver um binópolis, um telescópio, é uma data muito boa para você observar as crateras, né? Que existem na superfície da Lua. Muito bem. O outro fenômeno que tem nesse dia, dia 19 de agosto, e aí a gente vai aqui de novo uma da manhã, né? É exatamente, ó, a Lua, Marte e as Pleiades vão formar um belo triângulo aqui no céu. Olha que coisa bonita para você observar. Então põe aí de novo o despertador uma da manhã, corre lá para o céu, desculpa, para o céu não, corre lá para fora para ver o céu, não é isso? Para que você consiga ver essa bela configuração envolvendo Lua, Marte e as Pleiades. Vale ou não vale a pena? Muito interessante, né? E abaixo aqui do trio, né? A gente tem novamente Aldebaran aqui nas Iades, tá certo? Esse outro aglomerado de estrelas, as Iades. Lembrando que Aldebaran não faz parte das Iades, tá certo? Muito bem. Agora a gente vai um pouco mais tarde, por volta aqui de 3 da manhã, né? Tá bom? Vamos para o dia 21 de agosto. No dia 21 de agosto, por volta de 3 da manhã, a gente tem a Lua próxima a essa estrela aqui do touro, chamada El Nath, tá bem? Então vocês já devem conhecer. Essa estrela é uma das que compõem o chifre do touro, né? Juntamente com essa outra aqui, que é Tian Guan. Então olha só, deixa eu colocar aqui a arte para que vocês vejam a figura. Olha só, então El Nath está aqui no chifre do touro e Tian Guan aqui no outro chifre do touro. E no dia 21, 3 da manhã, você vai poder ver a Lua bem próxima a El Nath, tá bem? Bom, a gente vai agora um pouco mais tarde, 4 e meia da manhã, tá bom? O Sol já está praticamente, né? Quase nascendo, tá bom? E a gente tem agora no dia 23. No dia 23, 4 e meia da manhã, a gente tem novamente aqui a Lua com Pollux e Castor formando mais uma vez aqui um triângulo no céu, tá bom? Então mais uma configuração para que vocês observem. Bom, essa configuração da Lua com Vênus provavelmente vocês não irão ver porque já é 5 e meia, 5 e 40 da manhã, né? E aí já está bem claro, né? Deixa eu colocar aqui de novo a atmosfera, ó. Já está bem claro, né? Então vocês não vão conseguir ver essa configuração da Lua com o planeta Vênus. Aí, pessoal, no dia 27 de agosto, a gente tem a Lua nascendo bem próxima aqui ao Sol e fazendo a sua travessia no céu, ó, juntamente com a estrela, com a nossa estrela. O que é que isso significa? Que a Lua atingiu a sua fase nova. Então, no dia 27 de agosto, a gente tem a Lua nova na constelação do Leão, tá certo? Bom, a gente vai aqui agora para o dia 28 porque no dia 28 de agosto a gente já tem o retorno da Lua ao horizonte oeste, ou seja, vocês já vão poder contemplar logo após o pôr do Sol, né? A Lua no horizonte oeste, tá certo? E logo acima da Lua você pode localizar o planeta Mercúrio, tá certo? Bom, no dia 29 a gente tem outra oportunidade para você identificar o planeta Mercúrio no céu. É só localizar a Lua após o pôr do Sol no horizonte oeste. Esse pontinho brilhante próximo da Lua é o planeta Mercúrio, tá certo? Então não perde essa oportunidade, já que esse planeta é de difícil identificação no céu. Olha só, no dia 30 a gente tem a Lua próximo à Spica e no dia 31 a gente tem a Lua um pouco mais afastada de Spica. Todas essas últimas configurações acontecem na constelação de Virgem, tá bem? Bom, e com isso a gente finaliza um mês, tá certo? E também finaliza esse vídeo dos eventos de agosto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa o like para ajudar o canal. Se não é inscrito ou inscrito, se inscreve agora mesmo, ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos, deixa um comentário falando alguma curiosidade se você conseguiu ver algum desses eventos, tá bem? Que eu vou responder a todos os seus comentários, tá certo? Então se você assistiu até aqui, meu muito obrigado e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau pessoal, bons céus a todos!